O quadro novo acaba sendo assim, é natural, né? A gente pensa na ideia, a gente quer repetir a todo momento, a gente já fez um verdadeiro ou falso pela manhã, um verdadeiro ou falso agora na noite, que é basicamente o seguinte, a gente traz uma afirmação e a gente tem que debater se é verdadeiro ou se é falso. Mais cedo, eu debati com vocês se é verdade que Juan Carlos Osório era a melhor opção entre todas as possibilidades para o comando técnico do Atlético. Agora o debate vai ser outro, vamos debater se com a possível, provável, eminente saída do Vitor Bueno, não vai fazer diferença se ele já tiver oficializado ou não a sair desse vídeo, se Zapele e se Christian vão conseguir dar conta do recado, se os dois vão conseguir substituir com tranquilidade a saída do Vitor Bueno. Por que a gente está falando de um Vitor Bueno que antes de chegar no Atlético, era um cara que estava em baixa, né? E o Vitor Bueno é mais um jogador em uma lista muito extensa, que eu acho que a gente pode colocar de jogadores que o Atlético recebeu, recuperou ou desenvolveu e acho que o Vitor Bueno sai no melhor momento na carreira. Porque a gente está falando de um Vitor Bueno que beleza, já foi revelação do Campeonato Brasileiro, mas a gente está falando de um jogador que foi o meia que mais criou chance, o jogador que mais criou chance de gol numa edição de Campeonato Brasileiro. Então, acho que ele nunca liderou uma estatística tão relevante e fez uma temporada de números tão positivos. Então, quando você perde um cara nesse momento de auge, é natural que você sofra. E eu não estou querendo fazer pouco caso da saída do Vitor Bueno. Acho que a gente vai sentir, acho que vai ser um problema. Acho que seria o ideal se o Vitor Bueno permanecesse. Só que eu acho que existem alguns caminhos a partir do momento da saída do Vitor Bueno. E um desses caminhos é em relação a contratar um substituto. O Atlético poderia ir no mercado, trazer um jogador de 28, 29, 30 anos ali, de uma fase da vida bem parecida com o do Vitor Bueno. Esse cara teria a chance de dar certo, de não dar certo. Mas eu acho que a contratação de um cara desse, de um jogador num perfil parecido, num momento de carreira parecido, e eu sei que muita gente acaba pensando no Terence, provoca o seguinte fato. A gente vai deixar de dar minutagem para jogadores que podem explodir. Porque o teto do Vitor Bueno, a gente tem alguma noção de qual é. O teto do Terence, a gente tem alguma noção de qual é. O que mais me deixa curioso e motivado para ver o Atlético dando minutagem para Christian e para Zappelli, e até mesmo para um Dudu, para um Jader, é entender que a sequência e a minutagem para esses jogadores pode ser o ponto de virada. Pode ser o ponto que a gente olha assim e fala, Olha, cara, era isso que esses jogadores precisavam para explodir. E se você me perguntar qual é o teto do Christian, eu ainda não sei. Qual é o teto do Zappelli? Esse aí, para mim, é mais imprevisível ainda. Então, óbvio, eu estou falando de projeções. Querendo ou não, eu estou falando de apostas. Mas eu acho que são apostas com grande chance de retorno. O Christian, falando um pouquinho mais especificamente, se fosse para substituir o Vitor Bueno, muita gente vai falar, Ah, mas são de características diferentes. Você está certo. Mas, lembra que eu sempre falo para vocês, um grande setor é um setor que você tem uma junção de características, e essas características, elas se complementam. Eu vou pegar o exemplo do Real Madrid. Nada mais, nada menos que o Real Madrid, né? Coisa boba. O Real Madrid, ele bota como o meio campista mais perto do gol, não o Modric, que é um cara organizador, nem o Toni Kroos. Ele bota o cara mais perto do gol, o Beller. E o que é o Beller? Um cara de infiltração, um cara de batida de média e longa distância, um cara de entrada na área, um cara de, assim, de agressividade, atacar o espaço. Tanto o Christian quanto o Beller, e obviamente eu não estou fazendo comparação do nível, mas sim do perfil dos jogadores, são jogadores de qualidade técnica bem elevada, mas principalmente jogadores que entregam um novo perfil nessa entrada da área. Os jogadores que vão estar na zona de finalização em muitos momentos, um jogador que pode surpreender, até pela capacidade de passe, não são dos jogadores cegos nesse sentido, mas são jogadores que não tem aquele perfil camisa 10. Só que o Christian, eu acho que ele é tão eficiente, que eu acho que ele pode se adaptar e virar um camisa 10 de elite também, tá? Eu acho que ele tem esse poder de entrar em contextos que ninguém imagina que ele pode dar certo, e crescer, 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 até o ponto de quando todo mundo estiver olhando e falar, como é que eu vou tirar esse cara do meu time? Foi mais ou menos o que aconteceu com o Christian jogando de ala esquerdo na temporada passada. O Atlético não tinha o lateral, basicamente depois da lesão do Fernando, botou o Christian e quando foi ver, foi um jogador que fez uma falta absurda. O Atlético tinha aproveitamento de campeão brasileiro com o Christian em campo. Aí você fala do Zapeli, né? Tô até com a camisa do nosso. El Dias. Cara, o Zapeli é um projeto de craque. Assim, foi o que muita gente falou. Ah, por que não traz o Terence de volta? Por que não traz sei lá quem? Por que não traz sei lá cá? Cara, sabe por quê? Porque, beleza, vamos lá. Pensa no meio campo foda que você quer. Obviamente dentro da realidade do clube. Sei lá, eu tô tentando pensar. Se o Atlético for bater na porta do Grêmio e trazer o Cristaldo. Cara, eu não consigo enxergar que vai ser mais produtivo pro Atlético ter um Cristaldo do que um Zapeli. Porque o Zapeli, nos primeiros momentos de futebol brasileiro, que querendo ou não é um processo de adaptação, cara, foi um garoto que participou de gol contra o Atlético Mineiro, contra o Grêmio, contra o Santos, contra, sabe, contra o Bragantino. Assistências belíssimas. Assistência contra o Galo é um absurdo. Assistência contra o Braga, talvez a assistência mais bonita do campeonato. É um dos caras que lidera nossas estatísticas de passe, de carregada e progressão. Então, jogador que pode até ser de cadência, mas um jogador objetivo, um jogador que mira o gol, sabe? Então, a gente começa a falar de um Atlético que tem dois perfis diferentes. E você pode botar o Jader, você pode botar o Dudu, que são mais jovens e tudo mais. Mas tem dois perfis diferentes pra você suprir essa falta no meio campo de maneiras diferentes. Mas de maneiras tão positivas quanto um meio campo Erick, Fernandinho e Cristian continua sendo um meio campo muito bom. Um meio campo Erick, Fernandinho e Zappelli continua sendo um meio campo muito bom. Então, eu acho que de alguma maneira nessa roda dessa posição que o Atlético vem substituindo, né? Já foi Veiga, aí o Nicão assume essa posição mais como camisa 10, aí depois veio o Teranes, agora vem o Bueno. O Atlético já tem um substituto no clube. Que eu, num primeiro momento, acredito que seja até a Zappelli, mas eu acho que o Cristian... Cara, eu tenho muita dificuldade de ver o Cristian fora desse time titular, gente. Eu tenho muita dificuldade de ver o Cristian fora desse time titular. Um cara que te entrega finalização, um cara que te entrega gol, um cara que te entrega infiltração, um cara que te entrega dinâmica, um cara que te entrega passe curto, de passe longo. Pra mim, o Cristian, assim... Não vou falar que é o melhor jogador do Atlético, mas pra mim é um dos melhores. Então, assim, tanto o Cristian quanto o Zappelli acho que são meus jogadores favoritos, então é difícil. Pra mim, os dois seriam titulares facilmente. Mas quando você perde o Bueno, você precisa gerar uma concorrência natural que você vá rodando o grupo e o próprio Osório gosta muito de fazer essa rotação de grupo, né? De fazer essa rotação de elenco. Então, assim, acaba sendo um cenário que a gente precisa entender também o contexto do treinador, entender também o que o treinador tá pensando. Mas, de qualquer forma, se é verdadeiro ou falso, porque o Cristian Zappelli vão conseguir substituir o Vitor Bueno, pra mim é verdadeiro. Pra mim é verdadeiro. Acho que tem potencial. Acho que já entregaram, de alguma maneira, algo grande. O Cristian, porra, já decidiu o confronto de título grande. Então, tô acreditando. Tô acreditando de maneira significativa. Agradecer a KTO, patrocinadora mais desde esse canal, vestindo a camisa aqui também. Tamo junto. É a noite. Forte abraço, rapaziada. Tchau, tchau.